Salmos 79 Ó Deus, os gentios vieram à tua herança, contaminaram o teu santo tempo, reduziram Jerusalém a montões de pedras. Deram os corpos mortos dos teus servos por comida às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram o sangue deles como a água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os enterrasse. Somos feitos opróbrio para nossos vizinhos, escárnio e zombaria para os que estão à roda de nós. Até quando, Senhor? Acaso te indignarás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo. Derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem, e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Por que devoraram a Jacó, e assolaram as suas moradas? Não te lembres das nossas iniquidades passadas, venham ao nosso encontro depressa as tuas misericórdias, pois já estamos muito abatidos. Por que diriam os gentios, onde está o seu Deus? Seja ele conhecido entre os gentios, à nossa vista, pela vingança do sangue dos teus servos, que foi derramado. Venha perante a tua face o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço preserva aqueles que estão sentenciados à morte. E torna aos nossos vizinhos, no seu regaço, sete vezes tanto da sua injúria com a qual te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração cantaremos os teus louvores. Conclusão. Em momentos de profundo desespero e agonia por conta da profanação, as orações para o Pai serão atendidas e Deus mostrará o caminho do respeito, para a glória do teu nome e da sua misericórdia. Amém.